Eu tô com babosa e carne aqui, velho. Dá-lhe. Peguei o do cara. Eu tô indo aí, então. Onde o Fernando tá? Onde você tá, Fernando? Peraí que eu vou teleportar lá pro ralo. Fernando? Aí? Eu tô correndo com os caras aqui. Tô muito aqui atrás de mim. Eu tô preocupado com o meu arqueiro. Ele tá quase morrendo, cara. Nossa, e o... Minha vitamina acabou, cara. Onde você tá? O meu buff acabou, quer dizer? Ah, você vazou? Aqui! Alguém tá aí no obelisco pra mim? Pra guardar o... Eu tô. Eu posso ir? Pode. Tô levando meu pet. Meu petzinho. Tô indo pro seu homeyhawk. Ah, cara. Eu falei, cara. Bem que na hora que eu encontrar alguém, o burro não vai acabar. Quem é esse aqui? Eu. Tá. Ih, não trouxe a lança! Burro! Caraca! Que lança! Que lança? A lança pra você, cara. De droga? Ah, mas eu tô com build de carga, cara. Eu não vou dar dano nenhum, não. É só pra... Ah, tá. É só pra se divertir, só mesmo. Então, velho. Aqui, aqui, aqui. Pra trás, pra trás, pra trás. Pra trás, pra trás. Eu tô no mapa. Nossa senhora! Tá negado aqui. Cuidado, Fernando. O arqueiro vai morrer. Morreu. 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 Ai, miséria. Tô te deu ruim. Tem quantos com vocês aí, gente? Ó, tem três aqui. Quatro. Ó. Furei o maluco aqui. Furei na merda. O maluco do leão. Ó, ó. Vai morrer, vai morrer. Tá na merda. Acertei ele, ó. Cuidado, atrás, atrás. Vai morrer. Ai. Maldito. Maldito. Ih. Ai, mulher. Tá fugindo? Qual é o ralo que eu tenho que pegar? Qual é o ralo, não? Qual é o... É o ralo. É o ralo. Qual é a cor do ralo que eu não sei? Que amor? Hum. Tá aguentando. Tá aguentando. Ó, o leão derrubou. Ó, todo mundo na merda. Ó lá. Aqui, ó. Morreu, morreu. Peguei o loot. Ih. Atrás aqui, ó. Mata, mata. Peguei o loot. Peguei o loot. Bota no tigre, bota no tigre. Ó, o leão. Tá vazio. Ih, morreu, meu tigre. Tem que matar esse leão dele aqui. Ih, vai matar. Cara, gente... Que que foi, amor? Eu tô aqui na treta, amor. Que que eu falei, bem? Eu não falei nada. Morreu. Morreu. Xerereco, xerereco. Ah, sai mal, Fernando. Morreu. Pega o loot. Ah, vocês estão matando todo mundo. Ah, vocês me mataram. Me mataram. Vou pegar o loot. Vou pegar o loot. Estão matando todo mundo. Não tá deixando ninguém pra me matar. Eu vou ficar bolado. Se eu chegar aí... Essa armadura branca aí, tá com todas as paradas, hein. Mata ela. Ela tá com o loot de todo mundo. Ih, tem um loot aqui, ó. Qual é a cor do negócio do rala? Vocês sabem me explicar? Mais ou menos. Eu não sei como que não. Vai morrendo ali outro. Tem um bocado de loot. Ó, morreu. Morrei pro... Morrei pro leão. Leão. É. Tem loot aqui. Tem loot ali, hein. Eu vou pegar, vou pegar. Só vou pegar uma lancinha melhor aqui agora. Você tá onde? Tem loot aqui, ó. Ó, o Fernando. Tem loot aqui. Tá onde, Marcos? Tem que botar no... Tá onde não, Michel? Tô pegando o mapa agora. Em cima da base? Não. Aqui no chão. Porque eu tinha botado minha roupinha de frio no cofre. Vou pegar aqui. Qual é o que eu pego aqui? O do ralo é qual cor? O rosinha. O rosinha. O rosinha. Debaixo. Certo do leão. Certo do... De frente com... Porra. Com a cidade sem nome, assim. Cidade sem nome. Cidade sem nome. Cidade sem nome. Cidade sem nome pros lados. Do lado da... Do cidade sem nome. É. É. Eu tomei. Debaixo da cidade sem nome? É. É rosinha. Acho que... Pelos lados aí. Não vou te confirmar. Não é o... É o rosinha. Tem certeza. Não é o azul, não. Tem. Não. É o rosinha. Me. E porra. аo. Ai cuore. Ai eu cuore. Core ocore. Cori ocore. Coreocore ocore. Óет... Olha e... Odê��요! Onde que tem lute, onde tem lute? Ó o malucozinho correndo peladão. Tô de boatinha. Tô com sangramento 2. Você viu o lute ali, ô Fernando? Não, não sei onde tá. Ah, tá escuro de moeda aqui. Hã? Tem o lute ali nos corpos, mano. Nossa, tomei. Tomei pra um cara de adaga. Morri? X Gabriel, X Gabriel, aham. Onde vocês estão? Matei o leão. Ah, o leão vai morrer, o leão vai morrer, o leão vai morrer. Matei, matei, matei. O seu corpo tá cheio de lute ainda, viu? Oi? O seu corpo ele tá cheio de lute. Sério? Beleza, vou ir direto então. Mata todo mundo, cara. Se não for tirar não me ver, não começa a pergunta se ele quer não. Tá aí. Quem é, ó? Quem é? Aqui, aqui ó, pelada aqui, ó. Mulher pelada aqui, ó. Tem nada aqui. Ai, mulher pelada, vai mulher pelada. Dança no... Pega ela, pega ela, pega ela, pega, 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 pega ela. Deixa eu pegar a lute do corpo. Ó, o lute tá no corpo aqui, cara. Calma, mano. Tá chegando aí, ô. O guri me matou no belisco ali. Acabei de tirar do belisco e o guri me matou. E o tigre tá vivo? Chegou, essa aí doeu. Tô chegando, Fernando. Calma. Eu tô sem água. Ai, eu sei. Ela tá correndo, ela tá correndo. Ué, não tem água aqui, né? Olha, volta. Que caramba. Eu tô sem água, eu vou morrer de cedo, de cacete. Oi. A mãe tem carga? Vou. Tô. Hum, tô jogando gás tóxico. Alguém jogando gás tóxico. Alguém, alguém vai lá no corpo. Quem que tá jogando gás tóxico? Oi, eu achei que você tava de máscara. Ei, Michel. Notou. Você viu ali no corpo? Tem loot. Não. Porra. Eu quero matar esse cara que tá aqui com a armadura do... Ok, tá correndo aqui. Tá atrás da árvore aqui. Essa base deles aqui, que deve ser da árvore. A base deles. Eu tô com sede. Eu tô com sede. Eu vou morrer de sede. Do lado do mapa. Eu perguntei um negócio. Tem um cara aqui, ó. Do lado do mapa tem o quê? Tem água? Do lado do mapa? Tem um cara correndo aqui. Tem um cara correndo aqui. Ai, caramba. Que sorte. Ah, vai correr pra lá, o otário. Matei, matei, matei. Matei aqui, ó. Da armadura silenciosa. Vem cá alguém, vem cá alguém. Pegar aqui. Onde tá? Eu tô sem o negócio de carga. Cadê você? O moleque tá me ferindo aqui, ó. Tentando me matar. Ó o loot do anorex aqui. Cadê o anorex? Pra ele pegar aqui. Não sei. Não caiu da paria. Vai pra esquerda, né? Ah, toma conta do loot aí. Vou tomar conta do loot do anorex. Anorex tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Vai pegar o loot. Pegou o dele. Eu tô com uma botinha. Anorex pegou o loot? Pegou o dele. Pegou o do Fernando agora. A casa deles é essa daqui? Deve ser, né? Não sei. Cadê o anorex? Pega uma espécie, pega uma espécie, ó. De roupa. Não tô, ah. Ah, do campo não, piada. Conseguiu pegar a roupa? Consegui. Eu consegui. Vou morrer de venenamento. Pura. Não, de venenamento. Usei o martelo aqui. O cara não teve nem chance. Uma armadura do campeão. Eu peguei agora. Pra fazer a festa. Armadura do campeão pro nosso lacai. O que é esse aqui? Ó o moleque, ó o moleque, ó. Calma, sou eu, pô. Ai, calma. Ela vai pegar a sua armadura. Que armadura? Do chão. Opa, ó. Perdeu um pouco de vida. Então, ela veio pelada pra ver que pegou alguma coisa. Coitado. Tem um tigre que a gente sabe aqui na cola dela. A mãe tá tomando pulo. Tá, ele caiu. Eu vou subir lá em cima. Quero ver o nome disso aqui. Ela pulou lá embaixo. Não, esse não é baixo não. Esse tá... Não tava nem fechado. Vou seguir ela, vou seguir ela. É, eu não vou conseguir subir até lá, lá no topo não. Ela desceu. Ela tá fugindo... Para longe. Anorex. Tá foda, tá foda. Quem tá tacando gás lá embaixo lá? Quem é esse aqui? Trocabild Anorex. Qual o nome desse aqui? Udi. Udi, Taite? Você? Ah, tá aqui. Tomou uma coisa. Matou? Aqui, aqui, aqui. Aqui. Ô, Fernando. Me leva nos corpos que tinha lute. Pra me pegar as paradas. É lá pra ir do mapa ali aqui mais ou menos. Trita, 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 trita. Trita, trita, trita. Tá gastando nessa cara. Nossa, eu não tô acertando ela, cara. Morreu. O Fernando é foda com esse gás na minha cabeça. Ó lá, morreu, morreu. Nossa cara, morreu? Morreu. Morreu, tá com... Antídoto do D7 que eu já peguei, madinha. Achou que o loot dela ia tá ali. Foi direto no loot dela, coitado. O Contra eu vou levar. Eu tô com uma botinha aqui de alguém. Cara, esse pessoal tá bolado. Será que é onde a base deles? É por aqui, gente. A base deles é perto. É que eles vêm muito rápido, cara. É, eles vieram daqui, ó. Vamo, vamo. Ó. Eu vou dar uma... Ô Norex, você trocou a build? Você trocou a build ou eu tô com build de carga? Não, build de carga. Ah, tá. Deixa eu ver. Seu corpo tava por aqui, os corpos. É, então eu já peguei o meu e já peguei do outro ali que eu achei. Ô Norex, eu tô com a sua botinha. Minha? Você pegou na onde? Lá no meu quarto? No seu corpo pra... Sei lá. O cara matou meu arqueiro, velho. Alguém pegou algum arco aí? Que isso? Só pôr arco? Arco? Ah, essa... Essa botinha aí de agora? Eu não... Eu não... Essa botinha eu peguei. Eu acho que é. Peguei no corpo aqui. Ah, não. Pode usar. Alguém tá com algum arco aí? Eu tenho. Ah, não. Tenho não. Mentira. Eu tenho uma flecha de cura. Pô fogo ove de tal. Pô fogo ove de tal. Pô fogo ove de tal. Ah... O meu arqueiro tava com a flecha da mais burro. Diga X aí, ó. Vou postar no canal essa porradaria. Essa pancadaria. Para que?